A abordagem foi feita no quilômetro 499 da BR-153, no município de Paraíso do Tocantins. A informação é de que o condutor do caminhão apresentava comportamento alterado durante a abordagem. E por isso, os policiais rodoviários federais fizeram uma busca minuciosa no interior do caminhão. A princípio, eles localizaram quatro comprimidos de anfetaminas e o motorista acabou confessando que tinha feito uso da droga. Ele ainda informou que estava viajando sem parar por cerca de três dias. Durante a busca no interior da cabine do caminhão, os policiais acabaram localizando cerca de 4,6 kg de cocaína que já estavam fracionadas em plásticos e prontos para venda. O motorista foi preso em flagrante delito e levado à delegacia de polícia civil. Ele deve responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. O material apreendido foi encaminhado à perícia e o caminhão levado até o pátio. Com imagens de Felismar Martins, Jair Inocêncio para o programa CIL TV Notícias.